Indicações de séries, hoje no Bate-Papo com os Marias. E aí, pessoal? Estamos aqui. Mais um dia diferente, hein? A gente tá com a mesa de roupa, mas aqui a gente só tem essa roupa. Estamos aqui com o Hugo Carneiro. Três vezes já, com essa mesma roupa. É coincidência. Deu oi, Hugo. Olá, pessoal. Tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Mais um dia aqui com vocês. Temos também o Daniel Henrique. E aí, gente? Como é que vai, galera? Opa, obrigado pela presença de vocês aqui no TTD Brasil. Muito obrigado. O maior congresso de fotografia e vídeo do sul do Brasil. Muito bom, muito bom. Gente, nesse mundo aí que a gente vive, tem muita série, né? Netflix eu não consigo acompanhar e a gente precisa de indicações. Então a gente quer perguntar pra vocês, pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente tem carinho, o que vocês assistem de séries? Bom, vamos lá. Acho que vai ser eu que vou começar a falar, né? Normalmente é quem fala primeiro ou pergunta. É, sou eu. Minha vez. Agora, agora é eu. Agora é eu. Levantei a mão primeiro. O que você assiste em Minas Gerais? Velho, vamos lá. Em Minas Gerais. Bom, uma série muito boa que eu tô vendo, que eu vi esses dias foi Dark. Ela tá presente lá no Netflix. É uma série... Série alemã, né? É uma série alemã muito boa. Pessoas cultas. Filmes europeus. É, porque é bom de... É, tem legenda. É uma roupa. Ainda bem. É, eu assisto dublado. Uma dica que eu dou pra galera que for assistir Dark, que anote os nomes dos personagens. Porque faz uma falta danada, velho. Porque aqueles nomes meio... É alemão. Tipo assim, anotando facilita bem a vida. Tem mais uma série aí pra você indicar? Uma série muito bacana que tá passando que... Ela tá bem na moda agora, não tá no Netflix, mas chama The Boys. É uma série que faz referência direta aos super-heróis, mas é uma referência direta em outros pontos de vista. Quando os super-heróis estão só entre eles lá. O que os super-heróis fazem quando estão sozinhos? Tipo, né? Tipo assim... A parte má dos super-heróis. A parte de venda do cara estar na cidade. Quanto custa pra um super-herói estar naquela cidade? Mercado de heróis. Mercado de heróis. Então é uma série bem controversa. Bem controversa mesmo. Mas muito legal. Muito legal a série. O Mario já achou que era o super-herói no mercado. Tipo assim, vai ao mercado. De casa. É, eu tava achando que era uma coisa inocente. A vida do Spider-Man, que é normal no filme. É, tipo isso. Não, mas é uma série muito boa. E, pô, acabou de me dar um branco aqui, velho, que eu tava com outra aqui agora pra falar. Mais uma, mais uma. La Treve. La Treve. Essa tem no Netflix também. É uma série, são duas temporadas. É uma série francesa. Não sei como pronuncia certinho. La Treve. Como é que se escreve? L-A. L-A. T. Tra. T-R-A. V-E. Acento circunflexo no E. La Treve. La Treve. É, ouça, meu. Você conversa com o cara brincado. Sim, bem-sí, eu comecei. Eu tô com o cabelhão. É uma série a respeito do cara que vai buscar um assassino. E, assim, é uma série que, tipo, a primeira temporada, no último episódio, você ainda erra umas três vezes quem que é o assassino. É, ouça, é uma série bem bacana. Novelo mexicano, então. É, meio que assim. Ó, vou assistir. Muito bom. Muito bom. Vou incluir. Legal. E aí, Hugo? Você é o que manda de indicação? Pode indicar um canal? Não, na verdade, eu tenho um filho de três anos em casa, então eu tô trocando todas as séries por brincar de Hot Wheels, todas as noites. E, não, eu não tenho assistido muita coisa. A série é mais Disney. Indica alguma coisa da Disney, então. A gente tem visto bastante coisas de como montar pistas de Hot Wheels, de verdade. Canta brincando. Não, mas até, cara, você tem um filho de quantos anos? O Henrique tá com três e meio agora. Três e meio, cara, eu vou ter um filho agora, eu preciso de indicação sua do que ver, cara. Não, você vai começar um pouco mais leve, você vai começar com uma Peppa Pig. Peppa Pig, depois. Depois você vai pegar uma coisa mais hardcore, aí você vai entrar numa patrulha canina, entendeu? Você vai ver, você vai ver. Depois a gente conversa. Qual que é a sequência, assim? Peppa Pig, é... Ah, cara, é difícil, tem muita coisa. Teletubbies depois. Tá um teletubbies. Backyard Guns. Backyard Guns. Olha, o Backyard Guns tá em alta. Backyard Guns tem o seu público. Quando eles são bem pequenininhos, eles gostam. O irmão do Joréu entra em qual fase? Boa, você não conhece, isso seria indicação. Você ia indicar o irmão do Joréu? Pô, ia indicar o irmão do Joréu. Ah, você estragou, cara. Tá todo mundo estragando todo mundo aqui. Nessa indicação aí, ó. De criança. Vai criança. E aí, minha sobrinha de oito anos, cara, ela veio e me apresentou esse irmão do Joréu. Não sei se vocês conhecem o Rick and Morty, que é, tipo, nonsense. É desenho ou nonsense. É bem nilista, assim. Mas eu acho engraçado pra caramba. São coisas que algumas pessoas dão risada, outras não. Mas esse irmão do Joréu é uma versão brasileira de uma coisa, assim, que começa uma coisa pequena. Sei lá, o menininho só quer ter uma festinha pra ele. E, de repente, a história evolui de um jeito que tá toda a polícia atrás bombardeando a casa dele, tipo, ué. Pô, ué. É um episódio só, viu? Nada, nada, pelo menos, bem criativa. Ele tá formando uns dez assassinos aí por mês, né? Mas eu recomendo, irmão do Joréu. Eu recomendo. Uma série brasileira, cara, e vale a pena, vale a pena. Legal. Show de bola. Beleza. Eu quero falar de novo. Não, passa a palavra, passa a palavra. Corte aí, daí fica filmando você e eu vou pro craque. Não, é uma série top, velho. Você quer falar mais uma ainda, cara? Vamos falar mais uma. Vou falar mais uma. Fale, fala. Westworld. Westworld. Sobre o que que é essa? Velho, essa são robôs que são criados e as pessoas vão passar férias em um velho oeste, onde os robôs são anfitriões que não sabem que são robôs. E eles têm uma rotina de um período de tempo, onde ali dentro desse período de tempo, se um deles, por exemplo, for assassinado, a rotina dele é alterada e acaba alterando a rotina de todo mundo. É uma loucura, cara. É complexo. É complexo. É complexo. É super complexo. Eu tenho um bem complexo também. Eu tenho um muito complexo. Fala. E assim, é a minha série preferida. Por que que você tá rindo? Eu sou tão... Você falou de criança, agora vai falar complexo. É complexo. Eu ia falar que a série que eu mais gosto é Friends, velho. Que que tem? Friends. É complexo. Que que tem? É complexo. É complexo. Também não entendo. Eu consigo rir muito. Porque acabou, não entendo. Eu também não entendo porque acabou o sucesso. Eu podia ter mudado os personagens um pouquinho. E é fracaso esquisito. Se você pegar os pensamentos da Phoebe, você vê que coisa complexa. É complexo. É verdade. É verdade. Mas quem é o teu personagem preferido? É o Joey. É o Joey. Ah, Joey. É o Joey de todo mundo. Então, nessa pegada de Friends também, vou indicar uma. Que é uma comédia recente. Que é Família Moderna. Modern Family. Muito bom. É muito boa. Gente, o Netflix saiu e eu fiquei awful. Meu Deus, teve que assinar outros serviços de streaming. Só por causa da Família Moderna. Da Família Moderna. Como é que é? Modern Family. São famílias interagindo. Tipo, um pai que tem... Que ele se separou. E ele tá casado com uma estrangeira. Bem mais nova que ele. Ele tem um... Que a idade é da filha. Ele tem um filho gay. E tem uma outra filha que tem uma família com duas... Três crianças. Três crianças. E a interação entre eles, você se identifica. Em cada episódio, você se identifica, cara. E é legal que em vários episódios, eles começam com uma bagunça da família. Que todo mundo tem bagunça em família, né? E no final, todo mundo se junta. Se abraça. E o importante é estar todo mundo unido. E dando risada. E todo episódio, você acaba feliz. Assim, foi. Que lindo coisa. Linda. Não tá na Netflix, né? Não tá mais. Então eu não quero nem saber o nome. Mas acho que tem na Globoplay. Acho que Globoplay talvez tenha. Eu tô quase assinando o Globoplay por causa desse... Do Modern Family. Nossa, deve ser muito bom. Tem que valer muito a pena. Tem Handman's Tale que tá lá. É que eu não vou falar agora de indicação. Porque eu não assisti, mas já me indicaram. Não, a Globop acabou de... É legal esse Família Moderna também, que eles fazem esse negócio de quebrar a quarta parede, que chama. É bastante, né? E eles fazem de uma forma bem fenomenal, cara, eu acho. Sim, ele tá falando aqui, daí... Olha pra câmera, tipo... Você viu que ele acabou de falar? Só que só com o olhar, assim. Muito massa. Quebrar a quarta... É assim que chama, né? Quebrar a quarta parede. Tomara. Tomara, que senão vocês estão passando coisa errada aí pra vocês. É, repetindo. Ouvintes. Cara, pra fechar, vou fazer uma surpreendicação aqui. Segue Hugo Carneiro e Daniel Henrique nas redes sociais. É isso aí. Fala pro pessoal como é que é. O principal hoje do Instagram, arroba Hugo Carneiro. Me segue aí, por favor. É arroba Daniel Estúdio com S e mudo. S-T-U-D-I-O. Daniel. Isso aí. E se você está ouvindo esse bate-papo no Spotify, no seu agregador de podcast preferido, também temos canal no YouTube. Acesse lá Irmãos Marios. Ah, e se você estiver vendo no YouTube, assine também o podcast, que é Bate-Papa com os Marios. O nome é diferente, ó. No podcast é Bate-Papo com os Marios. E no YouTube é Irmãos Marios. Isso aí, pessoal. Valeu e obrigado. Um, três e... Tchau! Além disso, o TTD Brasil faz doações a comunidades carentes a cada edição. Um evento único, que hoje é considerado o maior congresso de fotografia do sul do país. E que em 2020 já tem até data para acontecer novamente. E a data, inclusive, da próxima edição já está marcada. É dia 19 de agosto, dia mundial da fotografia. Tchau, tchau! Obrigado.